Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje a gente vai pro Mark City Eu vou levar vocês com a gente, é a primeira vez que a gente tá indo, então vamos lá com a gente Gente, olha! Já se encerram! Pronto, coisando a piscina, acho que a gente também tem que ficar pronta Cadê a minha piscina? E chegamos no Mark City, olha como é o estacionamento, é enorme E eu acho que o parque é pra lá, ó Olha a entrada do Mark City Olha, ali tem vaquinha, tem pônei E chegamos aqui na entrada do Mark City Nossa, R$10,00 pra alugar uma toalha de banho Cara, hein? Tem boias O pessoal tá vendendo boias Tem boias aqui Tem boias aqui no meu ingresso Entramos Tá feliz, Ian? Tá muito feliz, né? Tem uma plaquinha aqui, ó Vestuário, banheiro, armários Tem que estar com máscara, tá, gente? Só na água aqui, não O Ian já tá doido pra entrar Nossa Olha o chapariz do elefante Que lindo Tem várias coisas Olha aquele que cai água, gente Que da hora Vamos ficar nessas cadeiras aqui Agora vamos lá A gente veio aqui no chapariz Tem de tudo nesse brinquedo, cara Vamos ficar aqui Aqui é a lanchonete Aqui é tudo piscina rasa, gente Agora vamos subir aqui Ai, que bonitinho Tem infantil Olha o balde O balde vai derrubar Tem que ter uma ondinha Pra comer brincar Eles estão esperando o balde cair Tá enchendo É Tá enchendo o balde Dali é a pousada, ó Deixa eu mostrar pra vocês Pousada 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 Olha como é aqui em cima, aqui é o parque, e aqui é a pousada. E aí eu tô querendo ir nesse aqui, olha a curva que ele faz, gente vai lá e vai lá e tá, eu fui nesse aqui ó, que é mais de boa, mas fiquei morrendo de medo. Olha, tem outro tobogã aqui, caraca, eu acho que eles vêm com a cordinha aqui ó, vocês estão vendo ó, vai descendo e chega aqui ó. Gente, aqui é onde as águas estão quentes, acho que é 37 graus, é bem quentinha cara, é muito bom. Tem cabaninha ali de restaurante, essa água é muito quente, não dá nem vontade de sair. Tomando um solzinho. Agora a gente vai pro outro parque, ó, aqui é onde tem aquela piscina quente, e foi ali que a gente escorregou. Agora a gente vai entrar por aqui ó, pra ir na piscina de ondas, aqui tem ó, piscina de ondas, piscina de bolha, né? É mesmo? Olha que lindo que é aqui, 8 reais os churros. Gente, o parque é super grande. Aqui tem armário. Não tá funcionando. Aquele lá não tá funcionando. Vamos lá na piscina de ondas. Caramba, é, os moleques estavam fazendo apostas aqui. Aqui não tá funcionando. Mas tem a parte das ondas aqui. Olha, a gente vai ficar aqui. Olha que lugarzinho legal. E aqui é as ondas. Olha essa cachoeira, que legal. A gente quer ir nesse aqui, ó. É muito da hora, véi. Vai escorregando aqui, ó. Nossa! E agora vamos nesse tobogã gigante. Vou mostrar pra vocês. Parece que eu tava com mais medo naquela outra. Oi? Eu quero ir, tá bem. Mas é pro outro lado. É, vamos por aqui primeiro, a gente já tá aqui. A gente tá subindo aqui agora pra descer nesse aqui, ó. Me separa, eu vou fazer uma corrida. Caramba. Não precisa ir pra academia hoje, né? É. Olha como é alto. Chegou. Chegou. As minhas chegam, do you? Olha o meu cabelo, a gente vai de novo, de novo, velho, adrenalina, adrenalina, muito bom. A gente tava pensando em não ir, mas vamos de novo. Subimos aqui de novo, e agora a gente vai de novo. Olha como é, tem duas pessoas na frente, entra ali, escorrega, e aí depois a gente vai nesse aqui. Aquele ali era de bolha, ó, que tem um golfinho, só que não tá funcionando, nem esse, esse redondo. O de bolha deve ser legal, né? Deveia. Olha, tá funcionando aquele. É verdade, começou a funcionar, ó. Esse aqui, é. Agora a gente vai neste daqui, ó, a gente foi nesse, agora vamos descer até lá embaixo. Esse aqui é muita adrenalina, viu? Tem que ter, é por peso, tá? Aí você sobe, desce, eu fui duas vezes mais a minha cunhada, e é muita adrenalina. Teve pessoal que caiu na boia ali, por muito peso. Só pode entrar aqui na pousada. Aqui? É. Ah, tá. Aqui é só quem pode entrar, é quem tá na pousada. Debaixo desse aqui, ó. Vamos pegar o carpete, né, pra descer. Olha como é. Vou descer aqui pra pegar o colchonetezinho. Já são 3h11 e o sol já foi embora, ó. Começando a esfriar, então vamos pra piscina quente, correndo. E lá é muito quentinha, vocês não tem noção. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a barraquinha, que o pessoal fica aqui pra almoçar. Olha que legal. Pousadinha, né? E olha como é aqui. A gente tava ali, no parque de ondas. Aqui, ó, os parques, outros parques. É muito grande, viu? Tem que pagar lá, Flávio? Não, tem que utilizar a máscara. Não, tem que pagar aí, ó. É? Tem que colocar a máscara. É, eu já tô com a minha, já. Vamos sentar aqui na cadeira, esperar. E olha como é. Aqui vende boia. Aluga, na verdade, né? Você aluga por 10 reais a boia. E aqui é a entrada. Aí, aqui tem restaurante, ó. Foi aqui que eu comprei. Vamos esperar a senha. Ali, ó. Vai aparecer a senha. A gente comprou o hambúrguer. E aí, ó.